Pois a presença de defensores brasileiros no Timor-Leste é o assunto de hoje. Nós estamos recebendo o defensor público André Giroto. Doutor André, o senhor falou há pouco tempo no bloco anterior a questão da violência doméstica. Que isso é um assunto, principalmente a violência contra a mulher, isso é no mundo inteiro. Embora muitos tratados internacionais, mas mesmo assim o Brasil, por exemplo, precisou ter uma lei Maria da Penha, que ainda precisa de muitos, para implementar de outros mecanismos. Mas no Timor-Leste, o senhor me dizia agora no intervalo, eu vou confessar agora, o senhor me dizia no intervalo que existem leis que têm essa proteção, mas que isso até não resolveu a questão doméstica. Como é que é aplicado lá? A questão toda é exatamente, existe uma lei, que é uma lei de proteção às vítimas de violência doméstica, que é uma lei moderna, uma lei atual, uma lei que... Semelhante à lei Maria da Penha? Semelhante à lei Maria da Penha. Alguns ajustes, alguns institutos que lá não tem, aqui tem, mas no pano de fundo são muito semelhantes. A questão toda é que, como eu havia dito, Timor-Leste nós temos em torno de 13 distritos. E uma população muito pequena, uma população um pouco maior de Porto Alegre. É, uma população em torno de um pouquinho mais de um milhão de habitantes. Então, nós temos na capital, só a capital de Ilha tem 200 mil habitantes. Nós temos mais três cidades principais, que são as cidades onde estão situados os tribunais. Balcal, Oikus e Suai, certo? Então, nós temos a lei de proteção à violência doméstica, que é uma lei do direito formal, uma lei positiva, uma lei que está apresentada dentro de um sistema jurídico. Perfeito. Acontece que, como eu havia dito, a gente percebe o respeito a esse sistema de justiça formal, esse sistema de tribunais, de instituições, apenas nesses locais. Fora desses locais, então, de 13 distritos, ainda restariam nove distritos, onde a presença de uma justiça se faz através do sistema tradicional. E o sistema tradicional, muito embora ele é gerido por uma pessoa que é muito respeitada, que eles chamam de Lianain, que talvez um líder espiritual, um líder que tem uma força de ancestral, ele não tem o conhecimento jurídico. Então, ele tenta mediar uma situação de violência doméstica, não com amparo na lei de proteção à vítima da violência doméstica. Ele tenta resolver aquela situação de conflito com aquela visão de paz, de comunidade. Tá certo. E essa visão coletivista, como o senhor falou. Exatamente. Então, nós entramos nesse conflito. Então, muito embora exista uma lei, ela é aplicável de forma tranquila e perfeita, mas naquelas cidades onde a comunidade já tomou ciência dos seus próprios direitos, onde ela já está mais acostumada a conviver com o sistema de justiça formal. Certo. Esta é a chave do negócio. Existem muitas prisões em... São duas unidades prisionais no país todo. A prisão de Gleno, que tem em torno de 50 presos, e a prisão, uma prisão que fica localizada em Dili, que tem em torno de 400, 450 presos. É grande. E os processos se desenvolvem rapidamente, por exemplo, num caso mais grave, principalmente na área criminal, num crime mais grave, ele se processa mais rapidamente que a nossa justiça? Eu não diria... Eu acho que, sim, pela minha experiência que eu passei ao longo desse ano, não. Os processos lá têm um trâmite bem mais lento do que daqui. Por quê? Isso eu explico. Timor cometeu, ao meu ver, um pequeno equívoco quanto à formação do seu sistema de justiça. O sistema de justiça é amparado em leis. Então, nós estamos analisando um país localizado na Ásia, tudo bem, ex-colônia de Portugal, mas localizado na Ásia com uma estrutura cultural própria... Uma influência... Só que o que aconteceu? O parlamento de Timor, na edição das suas leis, ele fez um copia e cola da legislação de Portugal. E, muitas vezes, um copia e cola retirando alguns elementos da legislação original que acabaram por quebrar uma estrutura de justiça. Então, eu acho que nós atingiremos, lá em Timor-Leste, um nível mais satisfatório de justiça quando o parlamento começar a editar leis, suas próprias leis, com base na sua estrutura social, com base na sua cultura, com base no respeito, aliando a cultura com os direitos individuais. Então, quando nós partimos para a produção legislativa própria, nós teremos, talvez, uma possibilidade de atingir de forma mais ampla o direito. O que acontece com isso? Nós trouxemos um direito, um sistema de justiça formal, altamente formal, como é o sistema de Portugal, e lançamos num país que, talvez, não estivesse preparado para aquele formalismo, para aquela burocracia inerente que eles convivem muito bem. Mas será que ele possa encontrar o seu caminho? Exatamente. Esse é o ideal. E, com isso, eu acho que, para isso, vai demandar um pouco mais de tempo, porque nós precisamos de parlamentares preparados para a produção legislativa. Então, hoje, dentro próprio do Centro de Formação Jurídica, a gente trabalhou muito nesse sentido. Que Timor pode se inspirar numa legislação internacional. Não há problema nenhum nisso. Mas ela tem que ser adequada à sua realidade social. Agora, são outros defensores que estão indo de outras partes do Brasil? Ou vai algum gaúcho também, nesse ano, agora? Agora, nós estamos numa fase, porque aquele termo de cooperação que foi firmado é um termo trilateral. É um termo de cooperação trilateral. Entre República Federativa do Brasil, República Democrática de Timor-Leste e Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento. Penude? É o penude. Aquele primeiro termo encerrou. Então, agora está numa fase de discussão das condições do próximo termo de cooperação. Agora, a gente acaba desenvolvendo amizade pessoal. Deve ter deixado muitos amigos lá, pessoalmente. Isso eu ouvi. Porque como o país é pequeno, a gente acaba tendo um convívio muito grande com as pessoas que realmente decidem as questões. Então, eu ouvi pessoalmente, tanto do ministro da Justiça de Timor-Leste, como do defensor-geral de Timor-Leste, o que para eles é extremamente interessante e salutar. E o que eles conhecem mais? Até do Rio Grande do Sul, já que foi com a família, né? Foi com a sua esposa. E o que eles conhecem mais do Rio Grande do Sul? Porque o Brasil é muito grande. Imagino que, claro, tem novelas brasileiras indo para lá, a cultura brasileira tem um pouco. Mas daqui, do nosso estado? Muito pouco. Porque eu fui, na verdade, teve um gaúcho que participou desse termo de cooperação antes, que foi um procurador de Justiça, que foi atuar no Ministério Público. Eu sou o primeiro gaúcho a participar na Defensoria. Então, a ligação que eles têm é muito pequena ainda com o Rio Grande do Sul. Mas esse período serviu para isso também. Uma troca. Uma troca. E a partir de agora, a gente está trabalhando no sentido de não só o Brasil e os defensores brasileiros irem ao Timor-Leste. Eles virem para cá. Eles virem para cá, conviverem com nossa rotina. E o que poderia surpreendê-los, por exemplo, especialmente da nossa Defensoria aqui do estado? Eles vão, primeiro, eles vão ser surpreendidos pelo volume de trabalho. Porque... Sim, incomparável. Não tem como fazer uma análise comparativa nesse aspecto. Primeiro porque ainda é uma população que não está ciente dos seus direitos. E a população que não é ciente dos seus direitos, ela não busca a preservação deles. Certo. Diferente da nossa. Que já tem. Já tem. Já tem. Por mais que a gente critique, as pessoas têm essa noção e buscam os seus direitos. É só a gente olhar os números de atendimento da Defensoria Pública, que são números astronômicos. Então... E o que o senhor traz de lá? Eu estou atropelando um pouquinho por causa do tempo, assim. Eu aprendi muita coisa em Timor-Leste. Principalmente no aspecto pessoal. Aprendi que tudo tem seu tempo. Aprendi que, muito embora a gente acredite, e queira o bem, a gente acredita nas nossas verdades, mas muitas vezes as nossas verdades não são as melhores verdades. E o crescimento pessoal foi muito grande. Então, isso eu ouvi com todas essas letras do Defensor-Geral. Um dia que eu apresentei um projeto de organização da Defensoria, e ele olhou para mim e disse assim, Ah, André, é perfeito. Ah, está muito bem, mas eu não tenho como implementar isso aqui agora, aqui. Então, ele vai ficar comigo, um dia a gente vai fazer. Mas eu não tenho como fazer agora. Tudo tem seu tempo. E aquilo gerava uma angústia. A gente quer fazer tudo para o período que está, para poder. Período curto e quer produzir o máximo. E ele me disse, calma, calma. Isso pode não ser bom agora. Se eu implementar agora, eu não vou conseguir sustentar. Então, quem sabe daqui um, dois, três, cinco anos. Então, isso eu mudei muito. Eu acho que tudo tem seu tempo. E que se é para chegar no melhor, a gente tem que aguardar um pouquinho. Está certo. Doutora André Giroto, defensor do público, muito obrigada pela vinda hoje aqui mais uma vez. Parabéns por tudo que aconteceu. Tenho certeza que se uma viagem já enriquece tanta vida da gente, a estada num país tão distante e vivendo suas leis, seus processos, deve ser muito mais interessante ainda. Sem dúvida. E pode ter certeza que a ideia de levar a nossa visão para lá é a mesma que a gente traz um pouquinho de Timor-Leste no coração da gente. É uma troca, né? E agradeço profundamente a oportunidade. Falaremos mais outras vezes com certeza. Obrigada mais uma vez. Obrigada a você pela sua audiência essa noite. E desejamos, então, uma boa noite. Até amanhã. Tchau. Tchau. Tchau.